Passo de Torres, Santa Catarina, estamos chegando na divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, estamos quase lá, pessoal estamos chegando na divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, olha o sol lá pessoal nos campos, olha que lindeza lá aqui a divisa, estamos saindo de Santa Catarina, olha a divisa ali pessoal e olha, a divisa está do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, chegamos na nossa querência gente, aí o Rio entramos no Rio Grande do Sul pessoal aqui agora é a cidade de Torres ali vamos parar na fiscalização com o Rio Grande do Sul e aí e aí e aí Obrigado.